Então, Ana Cláudia, tá tudo pronto aí? Preparado? Pode começar. Pode gravar? Pode. Então vamos lá. Vamos lá, atenção. Um, dois, três. Gravando. Ano de eleição é sempre a mesma coisa. E vem aquele velho dilema. Em que candidato votar? Aqui as últimas pesquisas eleitorais mostram que ainda estão incertas às eleições no Brasil. Será mesmo verdade? Nós vamos aqui hoje fazer uma enquete para averiguar se isso é assim ou não. Então saia daí. Pode cortar, Marcão. Pronto, cortado. Bom, vamos ver se a gente encontra alguém agora aí para ver se dá para começar a entrevista. Opa, ali ó. Tá vindo ali. Ah, então pode ser ele mesmo. Pode começar a gravar? Pode vir, pode vir, Marcão. Tudo ok, hein? Tudo ok. Tudo ok? Senhor, com licença. A gente está aqui fazendo uma enquete sobre as eleições no Brasil esse ano. O senhor já saberia informar para nós e quem está assistindo em casa aí em quem o senhor vai votar? Maquete? Vocês vão fazer uma maquete aqui? Não, senhor. Não é maquete, não. Ele está fazendo uma enquete. Enquete. Esquete? É uma esquete? Assim não, não, assim não dá. Corta, corta. Não, eu não vou ajudar. Esse homem é surdo. É sério mesmo. Não, vamos procurar outro. Vamos procurar outro, porque assim não dá não. O quê? Vocês vão torturar outro? É... Não, não, meu senhor. Olha, pode continuar o seu caminho, viu? Não se preocupe, não se preocupe. Você me ocupe? Pois é, é o que eu vou fazer. Eu vou me ocupar. Era só o que me faltava mesmo, viu? Começou, vai direito, hein? Bom, vamos ver se a gente consegue encontrar outro aí que seja mais inteligente, né? Inteligente, Ana Cleto? Hoje em dia vai ser difícil. Bom, contanto que não seja surdo, né? Já está valendo. Verdade. Bom, vamos lá ver se a gente acha alguém. Oh, aquilo ali, de repente vai entrar no carro. Ah, não, vai, vai. Não, claro que vai. Prepara aí, prepara aí. Prepara então, pessoal. Vamos lá. Ai, meu Deus. É, boa tarde, boa tarde. Não, não, agora não vai já. Estou indo para a empresa, estou atrasado e tal. Não, senhor, é bem rapidinho. Não vai tomar muito o seu tempo, não. Rapidinho? É, bem rapidinho. Fred, eu chego em 10 minutos. Mas é rápido mesmo. Não, não, é bem rapidinho. Não, porque sabe, né? Time is money and money is life. Sabe como que é, né? Não, sim, claro. Então, assim, o senhor já tem algum candidato definido para as eleições de 2022? Ah, não. É isso. Olha, quer saber? Eu estou pouco me lixando com esse negócio de eleição aí. O que importa é que eu tenho dinheiro no bolso e o resto, ó, se exploda. Então, mas assim, né, as eleições e sobretudo quem subir aí não pode afetar toda a sua situação econômica também? Ah, sei lá, afeta. Assim, ó, o negócio é continuar produzindo e ter saúde, tá? Porque o resto, estou nem aí. Não, mas assim, o senhor não tem nenhuma preocupação com o Brasil, com o que pode acontecer com o nosso país, né? Inclusive o país no qual o senhor vive. Ó, 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 corta esse negócio aí. Chega, tá? Vocês já tomaram muito o meu tempo, tá? Tchau. Sujeito mal educado. Mal educado e egoísta, né? Ah, tá difícil, hein? Não, tem que procurar alguém, né? Porque isso aí também não deu certo. Ah, vamos ver, deixa ele ir pra frente, ó. Então, boa tarde, tudo bem com o senhor? Não, não, tá tudo péssimo. Sim, então, senhor, a gente tá aqui fazendo uma pesquisa eleitoral, você já pode dizer pra nós em quem você vai votar? Então, é, eu, eu não sei. Não, eu, na última eleição, eu anulei. Eu não confiei nas palavras de ninguém. Esse ano eu acho que eu vou decidir só no dia mesmo. Mas vai dar tudo errado mesmo. Então, e o que você espera, assim, do Brasil? Nada. Eu acho que... Só vai ficar pior. Então, assim, você não coloca fé em ninguém? Claro que não. Ah, claro. Só em Deus mesmo, né? Que Deus o quê? Eu não tenho fé. Não tenho fé em nada. Esse mundo é uma miséria. Um caos. Uma loucura. É só infortúnio. E... E desgraça. Não tem conserto. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Corta, né? Ô, Anacleto. Sinceramente, eu acho que eu vou ligar pro patrão pra mudar a gente de área. Porque essa aqui, pelo amor de Deus, né? Tá um dianha esse aqui. Não, eu não sei o que aconteceu hoje. Normalmente, isso aqui até que é movimentado a região toda, mas... Pois é. Não, o problema é que nem quantidade, né? O problema é a qualidade do negócio aqui. Tá feio. Bom, vamos tentar pelo menos um último, né? Vai que esse dá certo. Vai que, né? É. Vamos lá. Vamos lá. Ô, amigo, amigo, só um minutinho, minutinho. Boa tarde. Boa tarde. Só tem um tempinho aqui pra responder umas perguntas. A gente tá numa matéria aqui sobre as eleições. Será que você pode ajudar a gente? Pra já. Então, vamos lá, então. Já vai preparando aí, Marcão? Comigo mesmo. Até que enfim que a gente encontrou alguém que colabora, né? Então, pode ir, Marcão. Tá gravando. Vamos lá. Um, dois, três, gravando. Oi, eu conheço vocês, hein? Vocês são do canal Ultramar, né? É isso, Ultramar. Ah, conheço. Eu assisti já. Não, então. Nós estamos aqui com o... Tiago. Então, Tiago, estamos aí nas vésperas de eleição. E você, já sabe em quem vai votar ou ainda tá indeciso como muitos brasileiros por aí? Não, aqui não tem decisão não, meu amigo. Eu sei muito bem o que quero pra mim e pra todo o meu país. É isso aí, Tiago. Então, o que você acha que tá faltando aí pro nosso país? Olha, sabe que, tipo assim, falta uma vergonha na cara do pessoal, né? Falta honestidade também, falta justiça, né? Você sabe, né? Ah, muito bem, Tiago. Muito bem. É isso aí. Então, quem é o seu candidato? Produção. Corta aí, Produção. Corta aí. Então, pessoal, agora é com vocês, né? Minha parte eu já fiz assim, é que eu esqueci de perguntar, entendeu? Vocês querem que vote em quem? Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser a Simone Tablet aí, né? Como assim, Tiago? Não tô entendendo. É, não é assim que funciona. Vocês me dão uma graninha só pro nome do candidato que tem que rolar ali na matéria e ó, pá, pima. Não, não é assim não, Tiago. A gente aqui é gente de bem, entendeu? A gente não tá... Qual é? Não, não fique com vergonha, não. Eu sei bem como é que é. Ó, no YouTube, ó, tá cheio de videozinho assim, comprando opinião, não sei quanto. Sei como é que é. Não, senhor. Não, senhor, deve... Vai lá. Ó, desembolsa o mãozinha aí, vai. Pelo amor de Deus, é só mandar, ó. Se quiser, eu falo mal. Se quiser, eu falo bem. Eu digo que voto em branco, eu digo que voto em preto. Ó, pra mim não tem importância, não. Se for contra a corrupção, a favor da corrupção, ó, isso é isso que manda. Não, 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 não. Para, 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 que o senhor... Marcão, essa enquete aí não foi feliz, não, viu? É, você tem razão, rapaz. Pior que se a gente fizesse sobre futebol, né, campaná de futebol... Não, ou sei lá, uma enquete sobre, não sei, carro importado, talvez sairia mais fácil. É, bem mais fácil, né. É, aquele dia lá o mar não tava pra peixe, não. Não. Mas sabe que deu pra descobrir uma coisa, viu? O quê? Que a gente vai ser demitido por não conseguir fazer a enquete eleitoral? Não. Muito pelo contrário. A gente acabou fazendo uma enquete. Só que não é eleitoral. Sério? Sério. Como assim? A gente fez uma enquete de a quantas andam o povo brasileiro no momento atual. Hum, olha, você tem razão, hein. E talvez não só o povo brasileiro, hein, mas todo mundo. Também acho. Quer ver, ó, para pra pensar. Olha só. Alguns são ou se fazem de surdos para os problemas mais altos. Outros, né, são os egoístas, interesseiros, que mais se preocupam consigo mesmos, né, e com o seu bolso, em gozar a vida, e querem, né, levar o seu dia a dia sem nenhum ideal. Pior que o senhor tem razão, né, né, Cleto? Não, e depois o terceiro, né? Ó, o terceiro acho que é a grande parte da humanidade, né? É. Que vive no desânimo, sem fé, na depressão, sem rumo na vida, né? Num mundo de loucuras. É, né, o quarto dispensa a explicação, né? É. E se bobear, é a maioria deles, hein. Enfim. Mas sei lá, né, Cleto, será que se a gente saísse na rua aí novamente, fazer entrevista, eu nem ia encontrar ninguém bom assim, Cleto? É. No contexto atual, seria o ideal, né? Não é possível que não haja ninguém bom que represente o lado bom e o lado verdadeiro do brasileiro. Me desculpe, se for assim, joga uma bomba, explode tudo aí e acaba o mundo, né? O louco, né, a outra história aí, né? Assim também, né? Ah, sei lá. Sabe, eu não costumo falar disso em trabalho, não, porque você sabe como que é, né? Mas eu sou católico praticante, sabia? Sério? Sim. E, inclusive, eu costumo ler livros, bastante livros. O que eu vi é que sempre aqueles que mantêm a fé ali acesa, sempre acesa, Aconteça o que acontecer, a gente mantém firme a certeza da vitória do bem. Poxa, Marcão, nunca vi você falando assim. É sério mesmo, sim? Não, é sério. Inclusive, o último livro que eu li era sobre as profecias de Nossa Senhora de Fátima. Nossa, impressionante aquilo. Ela dizia, Nossa Senhora já dizia que o mundo ia passar por diversas e tremendas provas e que a igreja, inclusive, ia ser perseguida. Imagina. Mas o que dava esperança e confiança é que ela dizia que, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Sabe o que é isso? E é isso, Ana Clássica, que dá ânimo pra gente. Não, pera, 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 para, 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 para. O que foi, Ana Clássica? Desculpa, eu falei alguma coisa? Não, não, não. É isso. É isso o quê? É isso. Não. Eureka, Marcão. É você. Você representa o lado bom dos brasileiros, né, que mantém a fé viva, a fé acesa dentro de si. Eu, Ana Clássica? Sim. Sim, só que às vezes fica em silêncio e não fala nada, é meio apagado. Não, não, não. Não, levanta daí. Não, levanta daí e você vai ser o entrevistado. Não, não, claro que não. Não, eu vou fazer essa entrevista agora. Levanta daí e vai lá pegar a câmera e vamos começar já esse negócio. Vai, 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 vai. Levanta, levanta, agiliza. O que é isso? Vai, lobo. O Brasil há de vencer qualquer que seja a situação. E é rumo a esta vitória que nós caminhamos com passo resoluto e a alma. Cheia de fé. Cheia de fé. Cheia de fé no dia. Legenda Adriana Zanotto